Mas agora eu queria sair desse assunto e queria falar um pouco de manifestação e da situação que a gente está vivendo aqui em termos de política para a direita brasileira. Vamos lá, eu não sei como foram as análises do Expresso, da Lave da Tarde, eu não vi, mas eu estou ficando gradativamente mais preocupado com a situação que a gente está enfrentando. Por quê? Eu fiz na minha fala inicial uma distinção, uma distinção bem clara entre a situação boa do MBL internamente e a situação muito ruim da direita externamente, dentro da qual o MBL obviamente se situa. O que que rola? Agora a gente vê que o Moro, por exemplo, ele está se articulando no sentido de tentar tirar do TSE, tentar tirar do tribunal, a prerrogativa de fazer a cassação dos mandatos. Ele está fazendo isso no Senado. Não sei se ele vai conseguir prosperar com essa articulação dele. O Moro não é um dos caras mais espertos em termos de articulação política do Brasil, a gente sabe disso. Todo o processo que o levou de um possível candidato à presidência, a sua queda, foi um processo marcado pela sua inabilidade, inclusive inabilidade que o predispôs contra os seus aliados. A gente viu aqui, eu me lembro como se fosse hoje, o Arthur teve todo aquele episódio do áudio, e o Moro destruindo o palanque no dia sem falar para ninguém, aquela coisa toda. E a Twitter? Exatamente. E a forma como ele entrou no governo Bolsonaro, ele se prejudicou no governo, e depois ele saiu, e saiu diminuído, e ele vai para os Estados Unidos, ele volta, se lança como presidente, cai, diminui, briga com o Álvaro Dias, rompe, praticamente rompe com o Álvaro Dias, tem problemas no Podemos. Ou seja, ele é um cara que vai caminhando e vai se complicando em termos políticos. Daí eu não acredito que ele vá ser, enfim, muito exitoso tentando fazer isso no Senado. Mas ele está tentando fazer isso. Ele está tentando fazer isso. Por quê? Porque eu acho que já é claro, já é nítido, que existem limites à capacidade de ação das mobilizações populares. Houve agora essa cassação do Deltan. Deltan foi cassado. Aí ele vai na correjadoria, por meios internos ali, tentar resolver a situação dele. E teve um ato. Foi um ato legal. Fizeram um ato. O MBL Paraná fez o ato em Curitiba e tudo mais. Mas qual o impacto disso? Qual o impacto real disso? Você teve um ato lá em prol do mandato do Dalanhol. Sim, o TSE vai revogar a sua decisão por causa disso? Algum tribunal vai fazer alguma coisa porque teve um ato lá? O que vai ser feito exatamente? Porque, volto a dizer, e eu fiz análise com você, inclusive, aqui. Quando a gente tinha as manifestações pelo impeachment, nós tínhamos uma ordem das coisas. Rolava manifestação, havia uma pressão interna no poder, e essa pressão resultava em coisas. Então, por exemplo, tinha votações significativas do STF. Votações cujo mérito importavam para o processo histórico que estava sendo conduzido ali. A gente conseguia pressionar. A votação virava. A gente virava voto do ministro do STF. As manifestações, inclusive, iniciaram com uma pauta assim, né? Foi, se eu não me engano, a primeira pauta que houve, que foi a raiz do impeachment da Dilma, foi quando tentaram tirar do Ministério Público o poder de investigação. Sim, foi isso, o negócio da abril e tal. E quando a gente pegava essas pautas e ia fazer os atos, nós tínhamos mais ou menos a consciência de que, ao fazer isso, haveria uma resposta institucional. Então, você fazia o ato, você pressionava a estrutura institucional e ela dava uma resposta. Ou seja, ela era sensível à pressão popular. A partir do momento que o Bolsonaro se elege, já no final de 2018, as coisas se complicam. Por quê? Porque todas as manifestações, já imbuídas da marca do bolsonarismo, não tinham. Primeiro que nós não tínhamos o propósito de gerar uma pressão institucional. Nós queríamos golpes e coisas absurdas. Então, não ia rolar. Quando havia algum tipo de ganho institucional para o Bolsonaro, era um ganho que ele tentava se articular, mas que foi ficando cada vez mais fraco à medida que o tempo foi passando. O governo dele, a gente viu claramente um cansaço por parte das pessoas e uma ausência de sentido daqueles atos, daquelas manifestações. Ou seja, acontecia um negócio e não mudava nada, não acontecia nada e ninguém ficava assustado. E aí nós vimos, nesse processo, o STF avançando contra as pessoas. Avançando contra os manifestantes bolsonaristas, prendendo gente, fazendo inquéritos, com inquéritos sem base jurídica e tal. e avançando numa situação onde havia a possibilidade de um golpe de Estado. Uma possibilidade que nunca houve, de fato. Mas tinha o discurso do golpe de Estado, o STF avançando. Pois bem, nós estamos na mesma situação. Bolsonaro sai do poder, vem o Lula. Os poderes do STF diminuíram? Sim ou não? Pergunta simples para vocês que estão no chat. Os poderes do STF diminuíram? Sim ou não? Não. A força das manifestações populares voltou? Também não. Esses atos que foram feitos em prol do Dallagnol foram atos significativos. Qual a ressonância? Eu não vejo. Então, eu não estou vendo. Eu não estou vendo que as manifestações e os atos... Eu não vejo o efeito. E isso me preocupa demais, porque o que me aparece na minha cabeça é... Ah, as pessoas querem manifestação. Aí a gente vai fazer manifestação. E daí? Essa pergunta. E daí? O que é que vai mudar? Ah, professor, me permita-me, com toda a humildade e admiração que tenho pelo senhor, discordar. Eu acho que justamente pela linha narrativa que o senhor construiu até o momento da sua fala, e por ser um acúmulo de indignação que o povo brasileiro vem tendo. E eu acho que você tocaste no ponto fundamental. Eu acho que se hoje for uma manifestação, vamos pedir fora Lula. Concordo com o senhor. Não tem força política para isso. Não é o momento. Mas uma manifestação contra o ativismo judicial, eu realmente tenho a crença que isso já está no imaginário popular. Porque é sempre aquele papo que eu digo, né? Como é que a gente consegue medir aquilo que realmente teria uma adesão das ruas? No Uber, no táxi, no ônibus, no motorista, no cobrador. E eu percebo que já há, na classe mais popular da população, uma certa inquietação com essas instituições. Eu tenho muita preocupação quando as manifestações têm como alvo principal instituições, e não pautas. Eu prefiro muito mais quando é um projeto em si. Mas pegando só o TSE, professor, o que a gente tem na linha cronológica do TSE? Nós iniciamos toda a polêmica envolvendo o TSE quando assume o Alexandre de Moraes como presidente durante um cenário eleitoral, quando ele deixa de ser um juiz. Quando ele passa a ser um ativista político. É isso que o Alexandre de Moraes já vinha sendo nos últimos anos. Então já se inicia aí. No segundo momento, nós temos todo aquele diálogo de censura prévia, que revoltou grande parte das pessoas, não somente os bolsonaristas, que vinham com o discurso muitas vezes histérico. Mas toda a população percebeu que ali haveria uma interferência demasiada do TSE. Com aquele papo, ah, não pode chamar de corrupto, de descondenado, de amigo de ditador e de ex-presidiário. Então aí já se criou um ambiente propício na direita, que ali quase foi para as ruas. Pela minha análise desse projeto até o momento. Depois, professor, nós ainda tivemos o TSE caçando... Ah, não. Ainda teve o Benedito. Né? Vou te ligar, vou te ligar. Beijando, mandando beijo para o Lula e para a Dilma. Depois teve a missão dada e missão cumprida para o Alexandre de Moraes no dia da posse. Então só aí já foram quatro. E agora caçam um parlamentar com 350 mil votos. Um parlamentar que foi um dos símbolos da direita, das manifestações da direita, que culminaram na maior derrota do maior partido da América Latina. Então, diante desses fatos acumulados, professor, eu acho que sim, que seria um momento interessante para se iniciar, não precisa ser algo para amanhã, para daqui a uma semana, mas para se iniciar esse momento de retomada às manifestações de rua. porque eu realmente acredito que já há um clima político na sociedade que permitiria isso.